É o nosso sinal de alerta. Seu pessoal chegou. Liga toda, tá alerta agora. Melhor a gente correr. Puta merda, Risa. Vamos atravessar a madeireira. Vem comigo. Quantas pessoas moram aqui? Jesus, minha. Quantos jogados? Metade treina pro combate. O que a outra metade vai fazer com o meu pessoal aqui? O que a outra metade vai fazer com o meu pessoal aqui. Tá. Cadê todo mundo? Longe, lutando. Vamos lá. 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 Vamos lá.